Tá meus cupixas, moleque aí ó, e aí, é assim ó, na vida real é essa aqui ó, meu Deus, que lona mais pesada, que moinhada, cê tá doido, ai 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 Eu enlonei lá no 68, na hora que eu cheguei lá, pra jantar, mohei tudo abitinho, ai eu enlonei lá no 68, que daí o João tava lá, daí ele me ajudou, a jogar a lona pra cima, que eu sozinho não ia conseguir jogar essa lona do gão pra cima, lona pesada da desgraça, mano, olha, pesada e dura, nunca vi uma lona mais dura que essa aqui, que só serve a pôr lona na ferra mesmo, é ruim de lidar com ela, pegar os tubão pra fazer um boiadeirão e nox Cê tá doido, jogar a sábana pro chão, parar pra ela, pra tirar aí cinto, e descarregar, estão carregando uma carreta ali naquela doca, olha a outra carreta essa aí, pra mim encostar o piado empilhadeiro, falou, ai ai, cê tá doido Aí ó, graças a Deus a carrada do jeito que saiu de lá, chegou aqui, é dar uma corridinha lá, mas um pouquinho a corrida, isso aí ó, intacta Essa é uma carrada boa linda, essa aí, achei que ia ser ruim, o bom que ela é levezinha, né, ela não é pesada, e ela se torna boa por isso, tipo, nossa senhora, nem mexe De botar botando, né, nas curvas com essa carrada, que ele tá doido, e agora é só esperar os caras terminarem de carregar a carreta lá, na doca ali, aí ó, ele tá quase terminando já Pra não encostar aí, descarregar, morrendo de sono, nossa, a meia da portareira aí quase morreu pra me acordar, acertado Ela tá muito cansada Cheguei aqui, era, acho que era 5 horas da manhã, quase 4 e meia, 4 e meia era, mas cheguei, mas que cheguei morrendo de sono, aí babando de sono Eu deixei pra botar no GPS aqui, se eu tiver chegando em Araucária aqui, nossa, foi uma trabalheira pra me acertar aquele GPS Eu morrendo de sono, não conseguia ler o nome da rua, você tá doido, mas deu boa, só esperar descarregar aí, pau Graças a Deus temos liberadinhas Agora eu vou lá arrochar lá no Dois Irmãos, até meio dia não vai dar mais tempo, se vier 11 horas Mas, aí a primeira hora eu tenho que trocar um pin de centro, que tá quebrado E apertar os grãs, e trocar o Jackfragma daqui, que ali que furou Acertado aí, pra depois carregar Perguntaram ali qual o caminhão, é o melhor do cara começar sempre a quem tá começando O caminhão é o melhorzinho, qual o Fly My Mad e coisarado do cara, eu... Eu, na minha opinião, eu acho que é um caminhãozinho bom pra quem tá começando, assim, tipo Eu começava com o caminhão, coisarado, e não vesse como dar com manutenção, essas coisas O caminhão desse aqui, ó, o caminhão desse aqui, que é o trabalho desse 16-22, esse aqui Esse aqui é um 16-22 de bomba, agora não sei se você tá indo pro lado certo Um 16-22 de bomba desse aqui, é um caminhãozinho que não dá manutenção Não dá manutenção A manutenção que ele dá, é um diafragma, digamos assim, é um pinto de centro quebrado Isso aí é coisa normal O tipo, pelo fato de ser de bomba, tipo, ele não tem muito que incomodar, né Tipo, caminhão eletrônico aí, qualquer coisinha, tem que passar pro computador Ah, deu uma falha, pã, tem que passar pro computador Cada passadinha de computador dessa, deu R$500, né Cê tá doido Pra achar o defeito, digamos assim Tem mais defeito, ah, vai trocar o sensor, vai trocar o negócio, qualquer sensorzinho, né Aquele cargo azul Que eu trabalhava lá, o 22, ou seja lá, ele entrou Aí, o março tomou o sensor uma vez ali, da temperatura ali, não sei do dia ali R$1.000 do sensor R$1.000 do sensor Cê vê, é uma pecinha pequenininha, R$1.000, né Tipo, é muito caro, né É tipo, caminhãozinho de bomba desse aqui Não tem essa frescurada tudo Claro, é um caminhãozinho mais velho É um caminhãozinho mais fratinho Mas se esse cara souber tocar O cara tem caminhão pra vida toda O cara tem caminhão pra vida toda Isso é uma coisa que eu digo É o cara tem caminhão pra vida toda Tem gente tipo, ah Digamos assim Aí, você vai ser o dono Você vai dirigir, então Treio eu Que o cuidado vai ser 100% Aí, digamos assim Vai cuidar pra não apertar E coisas aradas Mas até a manutenção Aqui já é assim Esse caminhãozinho aqui São bonzinho demais, velho Pra manutenção essas coisas Pra média, pra tudo Aí tem o carlinho O 28 de bomba também é bom Custo de leite também é bom Só que aí já é uns caminhãozinho Que a manutenção já é mais cara Esse aqui é a manutençãozinha baratinha E é uns caminhão bons Não fala de ninguém Os caminhãozinhos E é uns caminhãozinhos Agora vamos lá no No posto de mola Trocar um pene de centro ali Se quebrou Pra depois nós carregar Tchau, obrigado Aí ó Troquei o pene de centro Ficou caído pra lá ainda Esse dia aí Ficou caído pra lá ainda E foi botar na pica zero Meu Deus Cê tá doido Ó a S10 aí Será que é socada? É Ali O bagulho é enterrado no chão né Tu é louco cara Olha essa frentinha Cê tá doido Cê tá doido Cê é louco demais Entendo aqui no Deiser não aqui O Márcio falou que talvez Talvez vai Calor da desgraça Falou que talvez vai Vai liberar uma carga lá em quatro barras Isso aí tem que ir correndo pra lá Abastecer e Uma moedarada no bolso aqui ó Abastecer e pra ir lá carregar Vai dormir ali Já é meu cabelo Tem que cortar o cabelo Tem que cortar o cabelo Tá ficando muito feio Tá demorando pra crescer Aí Cê tá doido Ah Isso aqui mata o cara mas é bom Tu é doido E o calor como é que tá o nível Meu Deus do céu Eu dormi do meio dia e meio Ele tem agora até umas Três horas quase eu acho Agora é três horas Três e quinze Me acordei suando Me acordei suando Tu é louco Agora é só esperar pra ver onde a comarda vai mandar nós E nós se jogando Tchau